Oi! Oi! É, peraí! Ferdinando é a tua convidada? Quem vem chegou cedo e vem fantasiada de Tieta? Gente, ela mesmo encarna e osso milhões de seguidores. Jéssica Kayane Rocha de Vasconcelos, mais conhecida como D.K. D.K., muito prazer. Eu sou a Dona Jo, viu? Tudo bem? Bem-vinda. Obrigada. Olá! Olá, que tal, amiga? E essa linda, maravilhosa, minha Tieta. Gente, Dona Jo, não era fake news. A minha biogoduda é BFF da D.K. Eu tô passada. Já quero dizer para todos vocês que D.K. e eu somos irmãs. Gêmeas. Gêmeas e amensas. O sangue que corre aqui, corre ali. Ah, que ótimo. Então deixa eu conhecer melhor minha cunhada. Deixa eu ficar aqui pertinho dela. Com certeza você trouxe ela pra farofa do Ferdi, né? Ah, foi isso mesmo, menino. Eu vim porque soube dessa farofa do Ferdi, você acredita? Prestigiar minha festa. Entrei no ovo, saí. Tô chocada! Que bom que você viu. Você gosta mais ainda. É? Porque eu vim aqui pra acabar com essa farofa do Ferdi. Essa palhaçada aí. Você vendo aí que todo mundo tá falando? Entendeu? Com a imitação barata. Porque farofa só tem uma que é a D.K. Não, mas não faz isso. Eu gastei uma fortuna. Olha só isso daqui, olha. Foi caro. É tudo caro, caro, caro. Que eu gastei dinheiro, menina. É, amor. Eu sei que você gastou. Que eu gasto também, entendeu? Sai tudo do meu bolsinho. Mas o Alejandro Cabrone me contou tudo about you. Tá? Ele me contou que o teu nombre está na lama. É, e que você só faz festa flopada aqui. Não tem nem seguidor, amor. Se toca. Você falou mal de mim, Paula Bratti? Ferdinando. Respira. Respira. A gente vai resolver. Você é boba. Deixa eles brigarem. Confusão. Tapa na cara. A gente pega uma pipoca aqui, ó. Amor, que briga com nada. Quem vai brigar aqui não, entendeu? Ou cancela a festa, ou eu ligo para os meus 47 advogados que eu consegui na permuta, e eles lhe dão uma multa milionária que eu vou conseguir fazer mais três farofas. Estou toda cagada. Gente, eu vou ter que sair que eu tô muito humilhada. Agora só me resta chorar em posição fetal. Maricônia! Maricônia volta! Mi amor, mi amor! Pois é, né, gente? Vocês viram. Fugiu do diálogo saudável. Agora eu vou ter que ligar para os meus advogados. Rai! Rai, você que ligasse. Rai, nada. Rai, nada. Fica quieta. Aqui, querida. Deixa eu te falar, assim, uma coisa. Ferdinando, ele ficou, assim, impactado, entendeu? Com a sua presença. Mas, olha, de cara, eu te adianto que as festas que o Ferdinando faz, mas são, assim, muito bafônicas, são perfeitas. Perfeitas. Eu, não é, Tetê? Quegei. Confia, não. É jiquei. É quei, é quei, é quei. Linda, linda. Jiquei, jiquei. Quegei. Quegei. Jiquei. Linda, linda, linda. Não confia. As festas de Ferdinando é tudo tombada. A última festa que a Fernanda aqui tá gay, a única comida quem botou pra nós comer foi ovo cozido. Terezinha, mas o tema da festa era o quê? A fuga das galinhas. Então tinha tudo a ver, né? E tem mais outra coisa, viu? Vou descobrir o nome do dono desse palácio aqui. Porque se essa festa não for cancelada, a multa vai sobrar até pra ele. Então, é porque o dono, entendeu? Ele foi passar o dia lá em Xalaruama pra pegar uma praia, entendeu? Você vai ter que falar com a irmã dele, Nádia. Vou te dar o conselho de amiga de irmã. Que eu fosse tu que eu não falava com essa Nádia, porque ele é coba surucucu. A bicha é ruim. Que eu sou tu, eu entrava pra dentro e resolvi isso tudo com o Ferdinando. Com o Ferdinando.